O caso de Marcos Mariano estampou os jornais de todo o país. Ele foi vítima do maior atentado à violação da dignidade humana no Brasil, segundo o STJ. Em 1976, Marcos foi confundido com um criminoso que tinha o mesmo nome dele. Acabou preso e passou quase 20 anos na cadeia. E o mais triste, pouco depois de ganhar na justiça o direito de ser indenizado pelo erro, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu. Quem tem mais detalhes é o repórter Vanderlei Baldez. A liberdade é tudo. É tudo na vida do cidadão. Poucos dias depois dessa entrevista, Marcos Mariano sofreu um infarto aos 63 anos, enquanto dormia e morreu. O ex-mecânico passou 19 anos na prisão por engano. Segundo o STJ, essa foi a maior falha do judiciário brasileiro até hoje. E fez o país se lembrar do caso dos irmãos Naves, realidade que virou ficção. O filme, produzido em 67, conta o drama de Sebastião e Joaquim, acusados de homicídio e que ficaram oito anos presos em Araguari, Minas Gerais. Na cadeia, os dois foram torturados e humilhados. A suposta vítima reapareceu, viva, 15 anos depois do erro. Tudo o que eu disse foi de medo e pancada, seu juiz. Apanhei até não poder mais para sortar as mentiras desse processo. Marcos Mariano foi preso pela primeira vez em 1976, quando tinha 28 anos, acusado de matar uma pessoa. Ele ficou seis anos na prisão e só conseguiu sair de lá com a confissão do verdadeiro assassino. Mas em 1985, Marcos foi reconhecido por um policial em uma blitz de trânsito. Um juiz, sem analisar o processo, ordenou que ele voltasse para trás das grades. Eu sei que ele chegou e me prendeu, ele deu um tapa no meu rosto. Eu achei que com quatro ou cinco dias eu ia embora. Nessa segunda passagem na cadeia, Mariano enfrentou os piores momentos de sua vida. Contraiu tuberculose e ficou cego após ser atingido por estilhaços de uma bomba de gás lacrimogênio atirada pela polícia durante uma rebelião dentro do presídio Aníbal Bruno, em Recife. Para piorar, foi abandonado pela esposa e pelos dez filhos. Foi horrível, foi triste. Até hoje eu estou quebrando a cabeça. A liberdade definitiva só veio 13 anos depois, em 1998. A partir daí, o inocente começou outra luta, buscar a reparação do Estado pelos danos sofridos. Em primeira instância, ele teve reconhecido o direito a uma indenização de 356 mil reais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco elevou a quantia para 2 milhões. Na época, aproximadamente metade do dinheiro teve que ser paga. É um valor que realmente não cobre, não paga pela vergonha que a família dele passou, não paga pela indignidade que é ser preso por erro do Judiciário, por erro do Estado, por erro do Ministério Público. Isso não paga nada. O governo estadual recorreu à STJ em 2006 e em 2011, na tentativa de diminuir o valor e a correção monetária, que vai incidir sobre o restante. Mas os dois pedidos foram negados pelos magistrados. Para o relator, ministro Teori Zavascki, o sofrimento do ex-mecânico nunca será reparado. Sem nenhuma perspectiva, sem processo. Isso realmente é uma morte em vida. Isso nós alentamos. Ele sofreu a sua própria morte todos os dias, durante anos e anos e anos. Marcos morreu cerca de uma hora depois de ser avisado da decisão do Superior Tribunal de Justiça de que receberia a outra metade da indenização por danos morais e materiais. Antes da morte, comprou uma casa onde viveu, durante três anos, com a segunda mulher, dona Lúcia, e com o filho adotivo, Leonardo, que sonhava ver formado. Ele dizia sempre que gostaria muito de ajudar outras pessoas, uma vez que ele era uma pessoa muito bondosa. E, naturalmente, que ele pensava em, no futuro, ter uma vida confortável. Quase duas décadas de sequelas e perdas, sem ter cometido nenhum crime. De quem seria a culpa por tamanha humilhação? É o sistema judiciário como um tonto que falhou. Houve uma falha coletiva. Já existe um processo de inventário em curso, onde a sua esposa, a dona Lúcia, é inventariante, a viúva. Então, ela e, logicamente, seus herdeiros legais, que devem assumir essa posição e devem receber o dinheiro. Em 2009, foi aprovada uma lei com o objetivo de diminuir as chances de uma pessoa ser confundida com outra. Ela determina a publicação pelos cartórios, em todas as certidões, dos dados completos dos condenados. Agora, com a exigência por parte dessa lei, o que acontece? A qualificação completa, o Antônio da Silva, é um nome que pode ser repetido milhares de vezes. Mas o nome do pai, da mãe, a carteira de entidade, o CPF, os endereços, então não pode haver uma coincidência tão grande de todos os números. O problema é que a norma não impediu mais uma injustiça. O comerciante Gilson de Oliveira ficou 35 dias preso em Brasília, após ser confundido com dois homens de mesmo nome. Um do Mato Grosso e outro de Pernambuco, que estavam com as prisões decretadas. E mesmo com o nome dos pais sendo diferente, eles consideraram como se fosse a mesma pessoa. E não teve como provar pelas digitais, porque a pessoa do Mato Grosso não foi colhida as digitais dela. A revolta foi muito grande, porque nem eu mesmo sabia porque estava lá. Eles pegaram assim do nada e colocaram no meio de tudo. Enquanto foi tipo de bandido, marginal lá, de todo jeito. Sebastião e Joaquim Naves, Marcos Mariano, Gilson de Oliveira. Vítimas diferentes de erros cometidos pelo mesmo sistema. Que as histórias de dor e humilhação vividas por eles sirvam de exemplo. 100 milhões que eu tivesse para receber, se Deus me desse a minha visão, eu deixava tudo para lá. Eu não queria um centavo. Eu estou preso para o resto da vida. Entendeu? Estou preso eternamente. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto